Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Addis Abeba, na Etiópia, onde participa da cerimônia de comemoração do cinquentenário da União Africana. Ela é a única representante da América Latina na reunião do grupo. Vamos acompanhar imagens do show de abertura do evento. A presidenta é convidada de honra do jubileu da União Africana. A União Africana é uma entidade que congrega 54 países. Nós vemos aí imagens, então, do show de abertura do evento. A União Africana congrega 54 países do continente. A presidenta Dilma Rousseff chegou na manhã de sexta-feira, pelo horário de Brasília, a Addis Abeba. Já teve vários encontros bilaterais e, daqui a pouco, ela fará um discurso durante o evento. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações e com o discurso da presidenta Dilma Rousseff na comemoração dos cinquenta anos da União Africana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.